Eu vou procurar aquele sítio. Então eu vou com você. Também tô dentro. É o ônibus que você quer? Fica sentado nele. Bem debaixo do buraco. Vamos ver quanto tempo vai durar. Desculpa, Eden. Tu é um Zé Mané, compadre. Espera um pouco aí, gente. O socorro tá vindo. Por que a gente vai se dividir? O cara disse que tava vindo. Assim que a gente se mandar, ele vai chegar. O ônibus é uma armadilha mortal. Usa a cabeça! Vai deixar eles irem sozinhos? Você quer ir com eles? Você não sabe quem foi escolhido. Nossa, ele olhou pra todo mundo. Espera. Scott, me solta. Te soltar? Me solta! Eu não acredito que você vai me deixar. Você me usou. Você usa todo mundo. Você só se importa com você mesmo. Honda! Sabe o que eu descobri hoje, Scott? Que quando as pessoas ficam assustadas, é como se estivessem bêbadas. O verdadeiro caráter aparece. Podíamos proteger o Dee, o Jake e todos nós se ficássemos juntos. Sabe? Como uma equipe. Gente. Gente. Abre! 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 Abre essa porta, cara! Vai! Abre! Abre logo essa porta! Johnny, seu desgraçado, eu vou acabar com você! Abre essa porta agora, cara! Abre! Vai! Johnny! Abre logo essa porta! Abre a porta! Abre a porta, Catrinha! Abre a porta! O servo Zé meu também! Abre isso! Jorre! Jorre! Corra! 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 Vem! 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 Corre! Corre! Ele está bem atrás de você! Corre, Catrinha! Cê para! Vai te dar um pro lado! Vai! Vamos!